Música No ano 4000 a.C. encontramos os primeiros registros da existência de conselhos formados pelas pessoas mais velhas, respeitáveis e experientes nas civilizações e agrupamentos humanos Os estudos contemporâneos mostram, sobretudo aqueles na área da antropologia que o Conselho dos Anciãos, que é a mais remota forma de Senado é talvez a mais antiga instituição política da humanidade Em sociedade muito simples, de baixa complexidade há uma representação proporcionalmente elevada dos mais antigos sobre o processo deliberativo que funciona naquela comunidade tribo, etnia, grupo, clã, não importa Conselho de Anciãos na Bíblia, no antigo povo de Israel Existem conselhos de Anciãos na Grécia, em Atenas, como Esparta e principalmente em Roma Todas as sociedades ao se organizarem de uma forma ou de outra vão ter essa espécie de conselho normalmente formado pelas pessoas mais antigas do grupo a quem vão pedir apoio, vão pedir orientação e vão seguir, digamos, as suas diretrizes Isso vai se politizando à medida que o tempo passa E um dos primeiros lugares em que essa politização acontece é na Grécia Ateniense, em particular em que a reunião entre famílias tradicionais e a antiguidade na gestão dos negócios da polis cria uma espécie de grêmio, um areópago que tem uma função deliberativa Não é nenhuma Câmara dos Deputados não é, tampouco, exatamente o Senado, mas é a ideia Já na Grécia Antiga, vamos encontrar as sementes do bicameralismo a moderna divisão entre Senado e Câmara Mas é no Senato Romano, por volta de 500 a.C. que está o principal marco histórico da origem do Senado no mundo moderno O Senado Romano foi, mais que qualquer outra instituição mais que os reis, mais que os imperadores mais que os cônciles da República o Senado Romano foi Roma Os senadores romanos já se reuniam em assembleia permanente Eles eram vitalícios, ou seja, ocupavam o cargo até a morte Fiscalizavam o executivo, controlavam o judiciário e também as finanças do império E determinavam os rumos da política externa inclusive as movimentações do poderoso exército romano É a notícia mais objetiva que se tem porque realmente o Senado funcionou durante todo o Império Romano Durante a maior parte do Império Romano A gestão de Roma, em princípio, originalmente não é uma gestão de um indivíduo Tornou-se gestão de um indivíduo Mas é uma gestão coletiva numa espécie de grêmio de representantes mais antigos Alguns não são tão jovens mas as famílias são muito antigas que nós conhecemos como Senado que é a Assembleia dos Estabelecidos e que dirige o povo Agora, sendo um conselho de anciãos era um conselho, pura e simplesmente dos patriarcas das famílias Na realidade, o Senado tem uma origem familista, patriarcal Na Idade Média, o Senado desaparece Evidentemente que o desaparecimento do Império Romano Desaparece também o Senado Ele só vai ressurgir A representação política Só vai ressurgir depois Em primeiro lugar, na Inglaterra Que é o mais antigo parlamento do mundo E se diz também que a mãe de todas as democracias do modelo ocidental é a Grã-Bretanha Que já no século XIII conseguiu impor a João Sem Terra mediante um movimento de rebeldia mas não do povo, dos barões Algum sistema de controles que nós conhecemos pela declaração intitulada Magna Carta Por volta do século XVII acontece na Inglaterra uma luta política entre o rei absolutista e os representantes, digamos, da sociedade A vitória foi dos representantes da sociedade do parlamento e com isso nunca mais a Inglaterra pode ser absolutista Eu tenho a impressão que é exatamente aí no século XVII que está nascendo essa instituição política chamada parlamento que no Brasil é formado pelo Congresso Nacional O Senado brasileiro que surgiu no Império com a Constituição de 1824 é calcado exatamente no modelo inglês do Senado da Câmara dos Lordes inglesa onde os mandatos eram vitalícios O nosso primeiro Senado também era vitalício As instituições representativas entre nós no plano nacional elas começaram depois da independência No período colonial começou a vida municipal Ainda no Brasil Colônia o aprendizado político das elites começa na administração das cidades e vilas onde funcionavam conselhos chamados de Senado da Câmara uma estrutura herdada do sistema municipal português Naquele tempo, eram frequentes os conflitos entre o poder local representado pelos Senados de Câmaras sob a influência de senhores de engenho e donos de terras e escravos e os governadores das capitanias homens de confiança do Império Português representantes do poder central Em 1808, a corte portuguesa se muda para o Rio de Janeiro fugindo da invasão do exército francês comandado por Napoleão Bonaparte Pedro de Alcântara, o príncipe perdeiro passa a infância e a juventude no Brasil Quando a família real retorna a Lisboa em 1821 Pedro permanece como príncipe regente no Brasil Um ano mais tarde, proclama a independência e em seguida é aclamado imperador As cortes de Portugal querem nos escravizar De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas Eu nada mais quero do governo de Lisboa Nenhum laço nos une mais Pelo meu sangue Pela minha honra e pelo meu Deus Juro promover a independência do Brasil Independência Ou morte Independência Ou morte O Brasil surge Num momento em que a partir da Europa As velhas estruturas absolutistas Os regimes fechados, autoritários Estão em franco processo de declínio Quer dizer, o Brasil está surgindo como Estado Nacional Está ficando independente Num contexto revolucionário Por isso, nós já nascemos como uma monarquia parlamentar Já no início de 1823, poucos meses depois da independência O país elege uma Assembleia Geral Constituinte Nessa Constituinte, nós discutíamos coisas que Eram coisas assim que hoje nos parece também Extraordinárias que se pudesse pensar no Brasil Por exemplo, nós discutíamos na Constituinte Os predicamentos da magistratura Não tínhamos, os juízes não tinham Não tinham de nenhuma maneira Eles tinham garantias Mas a Constituição, as Constituintes já discutiam isso A liberdade de imprensa Quando nós não tínhamos sequer pré-los Mas, após uma série de divergências com o Imperador A Assembleia é dissolvida A Constituinte de 23 Começou a funcionar em 3 de maio Foi dissolvida na noite Na madrugada No dia 12 na noite, portanto De 11 para 12 de novembro de 1823 A chamada Noite da Agonia Alguns deputados Os três Andradas O Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, etc Que eram membros da Constituinte Foram presos, exilados E o Brasil Começa, portanto, com um dissídio Começa com um confronto Começa com uma desagregação Do sistema institucional Que não tinha sido sequer provado O Imperador convoca, então Um Conselho de Estado Que elabora em apenas dois meses A nova Constituição Ela deveria ser submetida Às câmaras municipais Como determinava o decreto de convocação Acontece que uma das primeiras câmaras ouvidas Foi de Pernambuco Que recusou Se levantou Fez a Revolução Confederação do Equador de 1824 E D. Pedro viu que não era bom o caminho que ele pretendia seguir Então ele se antecipou Outorgou essa Constituição E os especialistas Os comentadores de textos constitucionais São unânimes em afirmar Que o texto do projeto de D. Pedro I Era muito mais sólido Muito mais consistente Muito mais revelador de uma Constituição Do que o texto da Assembleia Constituinte Autonomista Que foi dissolvido Outorgada em 1824 A Constituição do Império do Brasil Define o país como uma monarquia hereditária E estabelece os poderes executivo, legislativo, judiciário e moderador Este último exercido pelo imperador Que também é o chefe do executivo O poder legislativo é delegado à Assembleia Geral Formada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados O primeiro Senado brasileiro É de inspiração na França da restauração Isto é, um Senado vitalício Porém eletivo Era uma eleição em dois graus Os eleitores de paróquia elegiam os delegados Que, por sua vez, reuniam-se na capital da província E elegeu os senadores Elegia-se uma lista tríplice Essa lista era enviada ao imperador E o imperador escolhia um dos nomes Designava, em geral, o mais eleito dos três Até havia coisas curiosas Quando certos líderes regionais Queriam indicar um nome E colocavam dois impossíveis Chamavam-se cunhas Eu só posso escolher esse Porque os outros dois não podem Um está andando com a mulher dos outros E o imperador era muito sério Muito correto Exigente demais Com a vida pregressa dos candidatos Nesta primeira representação Essa representação do Senado Foi muito manipulada Por que razão? Porque ele organizou essa lista Dos que seriam candidatos De acordo com o seu interesse De modo que ele pôde tirar dali Os senadores que ele quis E o Senado começa realmente Como um Senado áulico Como um Senado que não tem Nem vai ter durante algum tempo A mesma independência que teve a Câmara A Câmara representava um pouco mais de perto Os interesses, as necessidades regionais Ou provinciais O Senado não O Senado representava a nação Pela maneira como os senadores são indicados E as suas origens E as suas origens O Senado compõe-se de pessoas Afinadas com o poder do imperador Dificilmente entram em choque com o imperador Quase sempre são pessoas que Logo no início tinham uma tendência A defender a legitimidade Da dinastia de Bragança Para que o Brasil não sofresse Uma ruptura muito grande Tentasse evitar que houvesse Uma republicanização dos costumes Que é uma das grandes preocupações Do Dom Pedro I Em maio de 1826 É realizada a primeira sessão ordinária Do Senado brasileiro 50 senadores representavam as províncias Quando abre o parlamento em 1826 Todo mundo está com muito receio E com muito temor O imperador ainda é Dom Pedro I E o que ocorreu em 1823 A dissolução da Assembleia Constituinte Então os parlamentares tinham um pouco de medo E receio de que pudesse ocorrer Alguma coisa semelhante Como a dissolução de 1823 Que foi realmente um gesto autoritário De Dom Pedro I Para nós entendermos Por que Os senadores do Império eram vitalícios É preciso que entendamos Os motivos Dos legisladores da Constituição de 1924 Há desvantagens Em se adotar um Senado vitalício Sem dúvida Era melhor que fosse eletivo sempre Mas aí é preciso lembrar também o seguinte As eleições durante o período do Império Como na República Vera Eram eleições manipuladas A Câmara era sujeita às eleições E às eleições Obviamente eleições corruptas Eleições com vícios E então o partido que estivesse no poder O liberal O conservador Fazia a Câmara inteira Eram chamadas as câmaras unânimes Uma voz ou outra da oposição O Senado era vitalício Para dar independência E liberdade aos senadores A percepção do interesse nacional Feita por esses dirigentes É uma percepção de sociedade simples Composta de trabalhadores Sejam escravos ou imigrantes E de donos da terra E de exportadores De produtos agrícolas O Senado formado por representantes das elites Normalmente das elites agrárias Na maior parte do tempo Por representantes do partido conservador Funcionava fundamentalmente Como aquela Câmara alta Aquela Câmara revisora E que na verdade vai ajudar O poder moderador do imperador A sanar crises A passar por momentos De tensão pronunciada Na história política brasileira A governabilidade Durante o império todo Foi devido a duas instituições Que realmente foram importantes Na consolidação do país Na consolidação das instituições nacionais Uma era o Senado vitalício E o outro era o poder moderador Também o Conselho de Estado Nós esquecemos Porque não existe mais essa instituição Mas o Conselho de Estado Era o braço forte Digamos Do imperador Do poder Porque todas as grandes decisões Os grandes projetos de lei Passavam pelo Conselho Pelo debate No Conselho de Estado Que era presidido Pelo próprio imperador Porque o imperador Não presidia o Senado Nem a Câmara Mas presidia o Conselho de Estado Agora os conselheiros São senadores Praticamente todos são senadores O Senado sempre foi uma espécie Água na fervura A Câmara tinha mais ebulição E o Senado tinha mais calma A Câmara vai ser mais rebelde E vai começar exatamente A se opor Aos desmandos De Dom Pedro I À medida que vai crescendo O absolutismo dele Que vai crescendo O dissídio dele Como já tinha ocorrido em 1823 A representação política do Brasil Vai também resistindo cada vez mais Houve uma tensão Inegável Entre Câmara e Senado Ao longo desse período Do Império A partir de 1927 E 1928 Realmente Digamos O verbo Como se diz Corre solto Então o pensamento Começa a se manifestar Com muita clareza Inclusive uma oposição Muito grande Ao primeiro reinado Ao autoritarismo De Dom Pedro I A primeira legislatura É de 1826 Durou até 1929 Na segunda legislatura Ele já é obrigado A renunciar Comunico Você Acabo de abdicar Em favor De meu Muito amado filho Pedro de Alcântara Novo Imperador Do Brasil Foi o período Mais rico Da nossa história Porque tudo Estava por fazer Não havia Tradição parlamentar Não havia Tradição democrática A sociedade É alheia A sociedade É uma sociedade Arcaica É uma sociedade Agrícola Escravista E letrada E esse quadro De pessoal É uma ilha De letrados É uma ilha De letrados Que governa o país A despeito De todas As desigualdades Sociais E de todas As instituições Monárquicas Aristocráticas A sociedade A sociedade Era democrática Em 1831 Dom Pedro abdica Porque realmente Não havia condições Não havia ambiente Para que ele se mantivesse No poder Como imperador Ele abdica Então estabelece A regência Como o príncipe herdeiro Dom Pedro II Ainda era menor de idade O país passa a ser governado Por regentes Eleitos Pela Assembleia Geral O período De regência É um período Extremamente fecundo Na história do Brasil Porque é o período Em que se forjam As instituições nacionais A boa parte dos regentes Saiu do Senado Embora houvesse militares Nas regências Extremas Mas a ideia É de que justamente No Senado Está a calma O período da regência Foi um período excepcional No Brasil Até que se diz Que foi uma coisa Uma fase republicana No sentido de que Pela primeira vez Se fez uma eleição Geral no Brasil Para eleger este regente Havia esse ambiente Político Cultural De que o Senado Tinha uma respeitabilidade De duração E garantiria Uma autonomia De ação ao regente A Câmara Foi mais de uma vez Solvida Mas o Senado Sempre aberto Ele é quem garante A continuidade Das instituições Legislativas Ao nível nacional Esse período de regência É um período Em que as instituições Nacionais Se consolidam Por obra Justamente Dos Senados O Senado Queria naturalmente Ser o guardiante Do pacto Das elites Aqueles que Foram deputados Na primeira legislatura Como por exemplo Bernardo Pereira De Vasconcelos Eles agora São senadores E eles tem já Mais experiência Mais conhecimento Da realidade nacional Então eles vão Definindo as instituições Sem desrespeitar A constituição Mas acontece que Se nas repúblicas A crise dos partidos É o motivo principal Da sua instabilidade Como reflexo naturalmente De instabilidades Mais profundas Sociais e econômicas Nas monarquias A maior fonte De instabilidade É a crise Das dinastias De ponta a ponta Do país Eclodem Rebeliões Populares Regionalistas No Pará A Cabanagem No Maranhão A Balaiada Na Bahia A Sabinada E no Rio Grande do Sul A Guerra dos Farrapos Essa história De que o povo brasileiro Foi sempre submisso E foi sempre Cordial Etc É conversa A história do Brasil Está manchada de sangue Havia um embate Muito grande Nessa época Entre Centralistas E Decentralistas Entre conservadores E liberais Você veja que a palavra Para mostrar indignação Revolta, rebelião Revolução Etc No Brasil Tem um monte de sinônimos Né Por quê? Porque isso sempre foi As partes do irredentismo brasileiro O que garantiu A estabilidade funcional do Brasil Pelo menos no seu início Foi o Pacto de Elites E o Pacto de Elites Se situou Desde o começo No Senado Em 1837 Cria-se o Partido Liberal E o Partido Conservador Então o Partido Conservador Vai abrigar Estes Centralistas Né E que concebe Um Estado forte Que controla a sociedade Sobre todo aspecto E o Partido Liberal Que quer dar Mais 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 Margem de ação Digamos As forças sociais As províncias As lideranças De províncias E a Interesses Setoriais E regionais Do Brasil Em 1834 Uma reforma Constitucional Cria as Assembleias Legislativas Provinciais Um dos primeiros Passos Rumo ao federalismo O ato Institucional De 1934 Que é uma reforma Da Constituição Ele descentraliza Em certo sentido Mas depois Vem a lei Que regula O ato institucional Vem o chamado Golpe Da maioridade Em 1840 Esse período Não estava Revestido Revestido De Legitimidade Tradicional Dinástica Houve um receio Sim De que nesse Momento A republicanização Saísse da prática Do governo E subisse Para um plano Institucional Ou seja O império Seria arquivado E você Diria Já que nós Estamos com uma Prática republicana Vamos nos transformar Logo em república Só houve um jeito Para realmente Evitar Que o Brasil Caísse Na fragmentação Dos separatismos Regionalistas Foi antecipar A maioridade De Dom Pedro II Em julho De 1840 O Senado Antecipa a maioridade De Dom Pedro II Proclamado Imperador Aos 14 anos De idade Tem nisso então O mais longo Governo Da história brasileira Que só vai ter fim Em 1889 Com a proclamação Da república É o Senado Que articula Aquilo que a Câmara Propõe É um jogo de Você propõe Eu estarei de acordo A promulgação Antecipada A proclamação Antecipada Da maioridade De Dom Pedro II Querendo ou não querendo O Senado Era digamos assim Tinha os chefes Dos partidos Chegou um certo momento Em que as figuras Mais importantes Da vida pública Do Brasil Estava no Senado O que interessa A esse tipo De vamos dizer Elite político-econômica Do Brasil A estabilidade De certos jogos Dinásticos E sociais Na organização Do país E não o que parecia Ser uma espécie De deriva Republicanizante Que vinha sendo Constatada Na prática Da regência Em 1847 É criado O cargo De presidente Do conselho De ministros Os ministros Eram nomeados Livremente Pelo imperador Estava lá No artigo 101 Da constituição Do império Nomear e demitir Livremente Os ministros De estado Tal como No regime presidencial Surgiu um problema O imperador Convidou Ou nomeou Convidou O marquês O Paraná Para ser Para organizar O gabinete E ele Não aceitou Declinou E indagado Quais as suas razões Ele diz assim Porque eu não sei Quem serão Os meus companheiros De governo E se escolhesse Os seus companheiros Aceitaria Aceitaria E a partir de então Mais ou menos O imperador Se limitava A convidar O chefe O chefe Do gabinete Isso foi Na década De 40 De um ponto De vista De instituições Políticas E de seu funcionamento O Brasil Se compara Com os melhores Estados Da época A Inglaterra Os Estados Unidos Porque é um País de estabilidade De instituições Permanentes E de instituições Que distribuem O exercício Do poder Por vários Órgãos Que funcionam De uma maneira Muito integrada Complementar E necessária Justamente Ao equilíbrio Ao equilíbrio Do poder É interessante Que na Inglaterra Ainda não havia Oficialmente A figura Do primeiro ministro Duas iniciativas De senadores São importantes Nesse início Do segundo reinado Em 1844 A primeira tarifa Protecionista Da economia brasileira E entre 1850 E 1860 Reformas tributárias Que reduzem Os impostos De exportação E aumentam Os de importação Havia três assuntos Principais Que o parlamento Do império Debatia O primeiro Era a lei de orçamento A lei de orçamento Não se discutia Como hoje Cada ministro Ia à câmara Discutir o seu orçamento Justificar Cada verba Cada dotação Que se pedia Aprovada na câmara Ia para o senado E no senado Ele novamente comparecia Essa era Uma das três Mais importantes funções Que o parlamento Sempre exerceu Com muito critério Com muito cuidado E mais do que isso Com muita atenção A outra questão Fundamental Era a fixação Das forças de terra E de mar Das forças armadas Cada ano Se votava uma lei Autorizando Aumentar ou diminuir De acordo Com a conjuntura Do país E o terceiro tema Era a resposta A fala do trono O que era a fala do trono A fala do trono Era o que o presidente Manda hoje A mensagem anual Ele fazia Algumas observações Dizia do estado Geral do império E pedia Algumas medidas E aí Era o momento De dar resposta A isso A câmara dava Uma resposta A resposta A fala do trono E chamava-se Voto de graças E o senado Fazia a mesma coisa Aí era a oposição Com a situação Alguns concebiam Para o Brasil A perpetuação Da agroexportação Isto é A manutenção De uma economia primária Agrícola Escravista Até mesmo Suprida por braços De imigrantes Mas que o Brasil Permanecesse eternamente Um país agrícola E já nos anos 40 1840 Há quem discorde disso Quer dizer Esse é um destino Fajuto Para uma nação Como o Brasil Torres Homem Por exemplo O senador Torres Homem Na segunda metade Do século XIX Ele se desespera Quer dizer Um país que se reduz A vida de pastores Produtores de cana De café E com trabalho escravo Esse é um país Que não tem futuro Que não tem destino Eu creio Que ninguém duvida Que a nossa nação É eminentemente agrícola O senhor Irineu Obstrui A nossa vocação natural Enfraquece O império É O pior Que ele faz tudo isso Com dinheiro público Esse jovem Desconhece Os meandros No senado Em 1852 É proposta A criação Da nova capital Do império No centro do país E a questão Da fixação Das fronteiras Também é assunto Frequente Nos debates Parlamentares Nas fronteiras Com os países Vizinhos do sul Havia muita instabilidade Vais, vens Aquelas entradas Califórnias Que chamavam No Rio Grande do Sul Então era preciso Fixar as fronteiras Mediante tratados Essa consciência Realmente aflora No parlamento Nos meados do século Por volta de 1850 No segundo reinado O senado Teve realmente Um grande relevo Um grande relevo Porque ali estavam Alguns dos melhores Diplomatas Brasileiros A visão política De que era necessário Fixar as fronteiras Mediante tratados De uma vez Por todas Isto é Essa percepção Ela nasce E é debatida No parlamento A guerra do Paraguai É outro episódio Que marca o segundo reinado Brasil, Argentina E Uruguai Se unem contra O ditador paraguaio Francisco Solano Lopes Que tinha planos De formar O grande estado Do Prata A Argentina Apresentava reivindicações Territoriais Enormes Sobre o Paraguai E os liberais Estavam mais dispostos Digamos A concessão E os conservadores Não Eles recuperam Uma visão tradicional De que o Brasil É protetor do Paraguai Ele tem que zelar Pela integridade Do território E pela sobrevivência Do Paraguai Como estado Autônomo Isso convém Ao ambiente Geopolítico Do Prata Ao equilíbrio Geopolítico Do Prata A guerra Durou seis anos De 1864 A 1870 No comando das tropas brasileiras Um senador Luiz Alves De Lima e Silva O duque de Caxias A questão da guerra No Paraguai Provoca um rebuliço Muito grande No meio político brasileiro Em 1868 Há um chamado Golpe do estado Os liberais Que dominavam o gabinete Eles são alijados E é o conflito Entre Caxias Que era o comandante Das tropas brasileiras No Paraguai E o gabinete Então cai o gabinete Liberal E sobe Novamente Sobe um gabinete Conservador No caso da guerra Do Paraguai O pior que ficou Dela Foi o ressentimento Das forças armadas Com o fim da guerra O enfraquecimento Da monarquia É cada vez Mais evidente No final do império A crise que se estabeleceu Tinha três fundamentos Primeiro Uma questão religiosa Mal conduzida A questão religiosa Como se sabe Foi o problema Da maçonaria A maçonaria europeia Era uma maçonaria Carbonária A maçonaria do império Era uma maçonaria Cooptada Todos os grandes nomes Pedro I Barão do Rio Branco Todos os maçons Lojas e mais lojas Uma força política enorme Mas aí chega no momento Dois bispos Um bispo do Pará O bispo de Pernambuco Fazem com que Se imponha Aquelas determinações De Roma Que a rigor Não deveriam valer aqui Não se podia atacar A maçonaria Como eles atacaram Exigiram que as Irmandades religiosas Afastassem os maçons As irmandades reagiram Consultaram o imperador O imperador Ouviu o conselho de estado O conselho de estado Achou que aquilo não cabia Os bispos insistiram E aí pecando Evidentemente Fazendo contra o imperador Que era um homem Da igreja católica Havia um padroado Eles aí foram Processados E condenados Cadeia Saiu o bispo lá do Recife Saiu o bispo lá do Pará Para ser preso No Rio de Janeiro Quando solucionou a questão Deixou essa marca Funda Na religião Na igreja católica Uma mágoa enorme O problema da abolição Trouxe também a perda Do meio rural Da elite rural E o problema do exército Com essa queixa Que vem desde a guerra Do Paraguai De que eles na verdade Se imolaram E não receberam Como os outros países Da América Latina Não receberam Aquela devoção Digamos Do imperador Que era um civil Então essas três questões Se uniram para derrubar Eu acrescento sempre Uma quarta questão A falta do sucessor Só tinha filha Casada com um homem Que era detestado Na verdade E achavam que ele Que ia governar Um ano antes Do fim da monarquia A lei áurea Assinada pela Princesa Isabel Põe fim a um dos principais Fundamentos do sistema Econômico em vigor No país O uso da mão de obra Escrava A abolição de 13 de maio De 88 Com a lei áurea Tem um valor simbólico Mais poderoso Do que o seu valor Econômico financeiro Ou seja As duas leis anteriores As três anteriores A proibição no tráfego O ventre livre E o sexagenário Já tinham esvaziado Substancialmente A questão Desde o início Se discutiu no parlamento A abolição Há um deputado Pouco conhecido Silva Guimarães Que todos os anos Ele apresentava Um projeto de abolição Dos escravos Mas havia no regimento Da câmara Algo que hoje Seria muito útil Que era A apreciação Preliminar De aceitabilidade Então Deputado No senado Não havia isso Mas na câmara sim Apresentava o projeto E ele era Preliminarmente Submetido Ao plenário Para saber Se cabia Discussão Ou não Ou se rejeitava Imediatamente Não podia nem ser apresentado E esse deputado Silva Guimarães Desde 1832 De 1835 Ele apresentava Todo ano Um projeto Dessa natureza E todo ano Era rejeitado Muitos Dos proprietários De escravos São senadores Porque são Grandes proprietários Agrários A produção Da sua riqueza Depende dos investimentos Em suas plantações E as suas plantações Funcionam Porque os escravos Trabalham nelas Depois Obviamente Isso evolui Mas quando nós chegamos Com uma abolição Definitiva em 88 O número final De escravos Libertados É até proporcionalmente Pequeno Mas se pode dizer Que Esse grupo Não se preparou Adequadamente Para a transição A transição Os pegou Não digo de surpresa Mas os pegou Despreparados O Brasil foi O último País Do mundo ocidental A abolir a escravidão Isso deixou Manchas Indeléveis Na história brasileira No dia 15 de novembro De 1889 O movimento militar Liderado pelos marechais Deodoro da Fonseca Floriano Peixoto E Benjamin Constant Põe fim Aos 49 anos De reinado De Pedro II O Senado A Câmara dos Deputados E o Conselho de Estado São dissolvidos Deodoro da Fonseca Assume a chefia Do governo provisório A tropa Que ocupou O 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 Seu Segundo Escalão A Proclamação Da República É Um Jogo De Desgaste Do poder Imperial Mais do que Um jogo De Iniciativa Dos grandes líderes Políticos Do Brasil A República Ela já Nasce Com Esse Pecado Original Que Alguns Autores Falam De Excluir O povo Dessa Participação Política No Dia 16 De Novembro O Senado Ainda Se Reuniu E Perguntaram O Que Não Sei Quem Não Me Lembro Quem Assumiu A Presidência Que Era Diver Seu Presidente E Se Não Temos Mais Nada Que Fazer Está Proclamada República Aí Alguém Lembrou Logo Não Mas O Senado É Vitalício Não Pode Ser Dissolvido Veja Que Tinha Ficado Essa Marca Profunda Né É O Primeiro Golpe De Estado Na História Do Brasil Para A Sociedade Não Abre Possibilidades De Desenvolvimento Para O Brasil Não Foi Só O Golpe De 15 Novembro É Muito Mais Do Que Isso É A Primeira Grande Transformação Institucional Do País Porque Mudamos A Forma De Estado Mudamos A Forma De Governo Mudamos O Sistema Político Mudamos Tudo Isso Foi Mudado Num Golpe Só Não Havia Uma Consciência Vamos Dizer Assim Republicana No País O Que Havia Era Realmente Esse Descontentamento Com Uma Maneira Como Funcionava O Poder Moderador O Imperador Era Muito Atacado Por Por Esse Fato Compreendeu O Brasil Era Um Estado Unitário Passou A Ser Uma República Federativa Isso Aí Já É Uma Revolução Por Que Porque Os Presidentes Provinces Eram Nomeados Pelo Imperador Pelo Ministério E Eles Passaram Ser Eleitos Isso É Uma Revolução Nós Adotamos Um Modelo Americano De Uma Autonomia Muito Grande Para Os Estados Federados A Tal Ponto Que A União Só Podia Legislar Sobre Eleições Federais Eleição Pro Presidente Da República Senadores E Deputados As Eleições Estaduais A Legislação Era Como Nos Estados Unidos Estadual Então Veja Que É Uma Revolução Sobre Esse Ponto Você Passar De Um Estado Unitário Para Um Estado Federativo Quem No Centro Do Poder Representa Esse Federalismo Isto É A Ideia Da Decentralização Do Poder A Ideia Da Relativa Autonomia E Da Relativa Independência Dos Vija Que Nós Damos Forma De Estado Forma De Governo Regime Político Em 1890 Uma Assembleia Constituinte É Eleita Com A Função De Elaborar Nossa Primeira Constituição Republicana O Império Modelo É Francês O Franco Britânico Se Nós Quisemos Assim Sendo Que O Senado No Brasil Nunca Teve Vinculação Com Nobreza de Sanha Porque No Brasil Não Há No caso Da República E Das Repúblicas Também Hispano Americanas A Influência Americana Dos Estados Unidos É Nítida A República Quando Ela Surge Ela A República Brasileira Os Que Falavam O Nome Dessa República Nacional Eles Queriam Romper Esses Laços Que Ligavam O Brasil A Europa Seja Na Figura Do Imperador O Imperador Era Vinha De Uma Família Tradicional Europeia Então Se Projeto De República Seria Antes De Tudo Romper Com Esse Vínculo Europeu Há Duas Coisas Importantes Para Sinalar Nesse Período Quando Nós Falamos De 1824 Ou 1822 Independência Até 1930 Que Acaba A República Velha Primeiro Lugar É Que São As Duas Constituições Até Hoje Que Mais Duraram No Brasil Constituição De 1824 Durou 65 Anos A Constituição De 1891 Durou 40 Anos A Nossa Atual Ainda Não Completou 20 Anos Veja No Próximo Programa Da Série Senado Documento 180 Anos Do Senado Se Fala Muito Pacto Federativo No Brasil Mas Formalmente Nunca Houve Esse Pacto A Não Ser Que Você Admita Que O Pacto Foi o De 1891 A República Traz O Modelo Americano Integralmente Que Se Copiou Tudo 1891 Foi Uma Cópia Completa De 1891 Tchau, tchau. Tchau.